Final, se for campeão não vai fazer mais do que obrigação, porque o elenco foi montado para minimamente ganhar um estadual, então não adianta nem depois jogar a chupa. Ai, tá aí! Ai, tá aí! O time não está jogando, o time está mal. O início de temporada, em meados de março, é de um time muito mal organizado. A impaciência dos jogadores para mim tem relação com a organização do time. O Cruzeiro é mais organizado e falta talento. O Atlético é bem menos organizado e passa talento. Então, sinceramente, meus senhores, eu não vou ficar adorando o pílula, não. O Atlético do Felipão precisa necessariamente jogar mais. Não vou ficar aqui separando um tempo do programa para falar do Carpini lá no São Paulo. Olha o elenco que esses caras têm. E para jogar só isso que está jogando? Ah, não, mas é o início de temporada. Mas quando é que é a temporada que a gente pode cobrar? Porque eu não estou falando de um treinador que chegou no Atlético anteontem aqui, não. Pera aí, ué! Nós estamos falando de um treinador que já está aqui desde o ano passado. E vamos trabalhar com a ideia de que... Ah, não, não. Vamos fazer o seguinte. A temporada... A temporada... Ela... O returo do brasileiro vai ser do cacete. Vamos esperar o que vai acontecer lá na frente. Pô, vamos ficar com isso até quando, cara? Quando é que vai ser realidade? Porque não tem sido. O América ontem ficou mais próximo da classificação, gente. Vocês vão achar isso normal? Entrar em campo com dois gols de vantagem? Pegar um menino que está voando na temporada, meter no banco, botar jogador de meia, amarrar o jogo. Viu que errou, mudou, melhorou no segundo tempo? E aí vai para a coletiva. Não, não. Fiquei com medo dele sentir. Que sentir, velho? Você só vai saber se você botar para jogar. Ah, não, mas aqui é nós é que sabemos, porque nós é que estamos aqui acompanhando. Pois é, é uma pena, né? Que ninguém possa ir aí ver treino. Porque a nossa condição de avaliar é em jogo. E o que o Atlético tem mostrado no jogo? Se eu estiver falando alguma groselha, fique à vontade. Vou começar com o Réppi aqui, que parece que não chegou muito feliz também, não. Cheguei, não. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos que nos acompanham. Boa tarde, Everton. Boa tarde, Valur. Boa tarde, Elton. É o seguinte, o Atlético hoje, ele apresenta um futebol pífio. Essa é a grande realidade. Não conseguimos envolver o poderoso América que vai jogar a segunda divisão. Todo respeito ao trabalho do América, que com muito menos dinheiro, apresentou nesse jogo um futebol muito melhor e no primeiro jogo também. Nós fizemos apenas o segundo jogo melhor do que o América, que é o segundo 2x0. Agora, o que eu não consigo entender, Everton, de maneira nenhuma, nenhuma, é o seguinte, o Igor Gomes não vem produzindo absolutamente nada e ele não coloca o Rubens. O Rubens produzindo muito. E ele chega na coletiva e diz o seguinte, nem sempre quem está no melhor momento eu vou pôr para jogar. Aí eu falo assim, mas ele diz que quem treina melhor, que quem estava melhor é que ele põe para jogar lá atrás, agora não é assim mais? Mudou? Então, se o Filipão, ele não tem convicção no que ele fala, essa é a grande realidade, né? Ele poderia ter errado, assim, ó, eu preferi pôr o Alan Franco para segurar um pouco mais o time e sair com a bola. Enquanto isso, ali, eu realmente errei com o Igor Gomes, coloquei o Rubens para dar uma saída. Mas não! Ele sempre está justificando o injustificável. Pô, ela segunda vez seguida, o Igor Gomes sai por deficiência técnica. Deficiência técnica! Não foi uma questão de, vou mudar o esquema tático, não. E aí, meu amigo, o que acontece? Nós sofremos para classificar contra o poderoso América. Então, assim, Everton, o trabalho do Filipão não é bom, ele mantém um time e uma ideia de jogo que está fracassando e numa Libertadores, dependendo do que acontecer, nós estamos na água. Ele vai ter mais uma semana, mas sabe qual que é o pior? Toda vez que ele teve uma semana, o time piorou. Não melhora, aí você fica assim, meu Deus, não vai melhorar não, não melhora. Então, ô Filipão, abra mão das suas convicções. Você está errado, infelizmente. Ah, nós estamos aqui, como você bem disse, vendo o que está acontecendo e vocês não sabem. Mas é igual você disse, Everton, nós estamos avaliando, é o jogo, que é o que a gente pode fazer. E no jogo, o Rubens joga melhor. No jogo, o Alisson estava destruindo. Uma partida mais ou menos do Alisson já levou o menino. Então, não faz sentido nenhum para mim. Bom, e sem falar que daqui a pouco nós vamos entrar na questão da coletiva, né? O negócio medônio, cara. A impressão que eu tenho, vocês querem saber mesmo? Eu não quero saber se ele é legal, se ele é do cacete, se ele é respeitado o mundo todo. Não a trata todo mundo bem. Não é isso. Eu não estou... A coletiva dele foi constrangedora. E a impressão que eu tenho é que o Filipão queria, de fato, estar em qualquer lugar, menos no clube atlético mineiro. A impressão que eu tenho, gente, esse time não pode jogar só o que está jogando. Para de dourar a pílula. Não pode. Nós estamos começando a olhar para alguns jogadores do elenco e a gente está começando a ficar com dúvidas sobre a qualidade deles. Eu escutei aqui na redação agora há pouco, não vou dizer quem foi, mas assim... André Salles. É isso aí que o Scarpa joga? Não! Não é isso aí que o Scarpa joga. É que a impressão que eu tenho, velho, é que o Scarpa não sabe o que fazer. Porque, sabe, a bola passa pelos pés dele, mas o time é tão desorganizado que ele não sabe o que fazer. Ô, HG, posso? Não, você pode não, você deve. Você está com o seu pano aí? Você está com o seu pano? É que eu acho que o Scarpa melhorou no segundo tempo. Eu também melhorou. Eu acho que foi a melhor partida dele. Foram os melhores 45 minutos do Scarpa desde que ele chegou ao Atlético. Em compensação, os 45 iniciais foram os piores do Scarpa desde que ele chegou ao Atlético. Ele teve um paradoxo absurdo no Rio de Janeiro. Só te quebrando, mas que ele joga em três funções no primeiro tempo. Ele joga na esquerda, joga centralizado e joga na direita. É claro que o primeiro movimento foi da esquerda para a direita. Aí depois, ao finalzinho do primeiro tempo, centraliza ele. Então eu achei meio confuso do Guilherme Pão isso. Mas eu acho que ele está mal também. Tem jogada que não é só a questão do técnico. Ontem ele, para mim, protagonizou a pior jogada da partida que foi quando ele tentou dominar uma bola e ele não conseguiu. Aberto na ponta direita. Enfim, eu acho que isso seja só o técnico. Exceto que o técnico hoje tem que ensinar o jogador a dominar uma bola. Mas enfim... Mas isso é terrasa. O Scarpa a parte, que eu acho que ele foi muito bem nos 45 minutos finais. E eu concordo com o Rap. Eu colocaria o Rubens no lugar do Igor Gomes. Assim como eu disse na semana passada, embora eu dissesse que o Scarpa vivesse um pior momento, mas eu ainda tenho muita expectativa em cima do Scarpa. O Scarpa é bom jogador. Sobre o jogo de ontem, especificamente, eu acho que o Luiz Felipe Scolar errou na estratégia. E errou feio. O quê? Não, não, pera aí. Vamos... Só uma salva de palmas. Algo raro aconteceu, irmão. Não, você não reconhece erro nenhum dele, Fico Tiago. Não, mas vocês não entendem o que eu falo aqui. Não, não, você não reconhece, é a primeira vez que você reconhece. Vocês distorcem e não entendem o que eu falo aqui. Ah, então eu chamo todo mundo de burro. Todos somos embeleiros. Luz e desonestos. É todo mundo bom. Luz e desonestos. Luz e desonestos. Não, 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 pera aí. Vocês distorcem. Isso não é burrice. Isso é maldade. Não, desonestidade. É desonestidade da parte de burrice. Inclusive você já falou. Eu acho que vocês são desonestos. Inclusive você já falou. Você não, porque você sabe o que eu falo bem aqui. Mas tá com medo por quê? Não, não. Porque ele de fato reconhece o que eu falo aqui. Tá com medo por quê? Mas o que eu acho do Filipão é que o início do Atlético obviamente não era bom. Tanto é que eu dizia que quem fazia o melhor trabalho era o técnico do Cruzeiro, o Nicolás Larcamor. Mas ontem o Filipão errou muito feio na estratégia. E assim, sinceramente, que bom. O Atlético classificou. Erros vão acontecer. O Guardiola erra na estratégia. O Klopp erra na estratégia. O Zinedine Zidane, em três títulos do Real Madrid, errou na estratégia. O Antielotti erra na estratégia. Tá rindo por quê? Dormiu com o Boza? Porque o Elton tá fazendo caras e bocas ali pra mim. Mas ele tem razão, cara. Mas ele não tem razão. Mas voltando, que eu tava... Deixa eu terminar de analisar. Vocês não deixam. Eu começo a falar, vocês começam a borrifar. Não tem jeito. E aí, voltando. Ele cometeu um equívoco muito grande na estratégia. Ele diz na coletiva, e eu gosto de coletivas sinceras. E de forma sincera ele diz que entrou com o regulamento debaixo do braço. Pra mim, ele não poderia ter entrado com o regulamento debaixo do braço. Ele deveria entrar e fazer o que ele fez no primeiro jogo. Aí é a parte que eu discordo do Rap Show. Que diferentemente do que disse o Rap Show, o Atlético foi bem melhor que o América. O Atlético criou muito mais do que o América. O Atlético cria dentro da área 10, 12 chances de perigo. O América tem 5, 6 dentro da área adversária no jogo anterior. Então, eu vi o Atlético... No jogo anterior, eu falei que foi melhor. Mas você falou que foi só o segundo tempo. No primeiro jogo... Eu acho que no primeiro jogo, o Atlético foi bem melhor. Não, o que eu disse foi só o primeiro jogo, aquele da classificatória, o América foi melhor que o Atlético. No segundo, o Atlético foi melhor. E nesse terceiro, o América foi melhor. Desculpa, é que sua explanação foi um pouco confusa. Então, eu... Aham, tá certo. Mas voltando, eu acho que o Luiz Filipe Scolari cometeu um erro muito grande de estratégia ontem. O Atlético deveria ter feito o que ele fez no primeiro jogo, porque ele faria o que ele fez no primeiro jogo e amassaria o América. Venceria com tranquilidade, mesmo no pasto que era o gramado da Independência ontem. Ninguém aqui vai falar, porque só criticam quando é o Mineirão. Péssimo gramado. Não, mas... Péssimo gramado. Gramado é ruim. É um pasto. Só que eu não acho que o gramado é um problema, né, Tiago? Não, eu disse que ontem... Eu disse que ontem o equívoco foi a estratégia do Luiz Filipe Scolari. Ponto. Já tá dito. Não tem que mudar. Agora, o grande lance que eu queria... O Batalha tá morto em campo. Batalha tava cansado. Ele mantém o Batalha. A estratégia mudou durante o jogo. O time quase morrendo começou a mexer. Exatamente. Aí quando o América começa a pressionar o Atlético quase fazendo o terceiro gol, ele tem a opção de tirar o Scarpa, que também já estava cansado e fez no segundo tempo. Bom, eu concordo com você. O Scarpa pra mim vai evoluir, vai ser um grande jogador no Atlético. Mas ele poderia ter sacado o Scarpa num certo momento que ele já estava cansado ali nos 35 minutos. Pô, o Alisson, pra sair no contra-golpa ele não põe. Ele deixa o time esgoelar. Aí o time, cara, vai esgoelando e o América vai pressionando. Olha, o que eu tenho medo do Filipão é a insistência, viu, velho? Ó, eu quero ouvir o Elton, eu quero ouvir o Valor. É que é o seguinte, o Atlético classificou-se em quarto na primeira fase e passou por causa de um gol, de não ter sofrido um gol, ele passou de fase. Se você que está aí do outro lado acha que está normal, quer dourar uma pílulazinha, passar um paninho, fique à vontade. Do lado de cá, não. Não. Não dá pra ser, não. Sinceramente que não. É muita qualidade no elenco, é muito dinheiro envolvido, é muita estrutura pra tão pouco futebol. E outra coisa, nós não estamos aqui pra avaliar comportamento. Eu não sou o discípulo do Roberto Chiniachi que vai ficar analisando o comportamento dos outros, não. É bola, irmão. É futebol. É organização. E outra coisa, sabe o que vai acontecer? Escreve aí e me cobra na segunda posterior a decisão do Mineiro. Se o Atlético ganhar, aí tem o papinho de chupa, olha aí o que interessa, blá, 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 vai rolar. Mas quem tem medo disso, de na segunda-feira tomar porrada de torcedor, porque o torcedor, muitos deles são volúveis, né? Então você tem que voltar pra casa, irmão. É que nem eu falei lá no Instagram, eu fico lá em casa. Minha mulher acha o melhor marido do mundo, gostoso, bonito, cheiroso. Minha filha fala que eu sou o maior pai do mundo. Meus bichos acham que eu sou a grande... Meus bichos olham pra mim, sabe o que eles enxergam, cara? O George Cronin. Não. O São Francisco Contemporâneo. São Francisco de Assis tá aí, o senhor é bom demais. Meus bichos olham pra mim assim. Então se eu não quisesse ter problema, eu ficava lá. Sabe? Quando é que vocês vão acordar? Eu tô perdendo até a voz. Quando é que vocês vão acordar, gente? Quando é que vocês vão acordar e entender que esse time que tá aí, esse elenco que tá aí, é o elenco do ano passado, reforçado pelo Scarpa, e ainda tendo revelado o Alisson e o Cadu? Tá jogando só isso aí, mas tá legal. Os contos se conquistaram, não, os conquistaram um título da Copa do Brasil, não jogando porra nenhuma, o Campeonato Brasileiro jogando porra, é diferente, uma Libertadores. Mas o Campeonato Mineiro, você classificar em quarto e ontem não ficar pelo caminho, porque não tomou um gol a mais ali, ah, para, tá adorando pílula demais. Tem que apresentar mais. Se o Felipão fosse um auto-executivo de uma grande empresa, já teria sido demitido, porque não está rendendo. E ponto final, pelo menos da minha parte. Mas o Elton fala aqui. Felipão, aliás, foi questionado sobre a formação tática do Atlético e não estava afim de explicar muito, não. Veja aí. Eu concordo com vocês e com o torcedor. A análise que ele faz é a análise que ele entende, não é a análise que nós entendemos. Nós temos que entender o torcedor e espero que vocês também entendam o torcedor, entendam o técnico. O técnico não tem o que explicar. Os dias da semana são trabalhados com esses atletas. Nós colocamos o que temos de melhor nas posições que achamos que é o correto. Não deu certo nos primeiros minutos, porque nós entramos sem competir com a equipe do América e eles fizeram o primeiro gol. Tiveram aquele ímpeto inicial que nós deveríamos ter consciência e sermos sabedores. Nós não competimos. Fomos competir depois dos 15 minutos iniciais. e eles ficaram mais ou menos equilibradas. E a situação do Alan Franco é porque nós, no ano passado, jogávamos com Batalha e Otávio. Batalha e Alan Franco também são dois jogadores de boa qualidade técnica e boa contenção. E nós tínhamos o resultado de 2x0. Fala, Elton. Primeiro, é bom contextualizar aquela primeira pergunta. A primeira resposta do Filipão, ela teve uma pergunta, que foi uma pergunta muito bem colocada por um colega nosso da empresa, que perguntou o porquê de cada uma das situações. Por que o Atlético não tem rendido? Por que o Atlético entrou com aquela formação? E a resposta do Filipão foi que o treinador não precisa dar resposta. Precisa. Precisa para a gente entender qual está sendo a evolução dessa equipe. E hoje a gente não vê em momento nenhum, em recorte nenhum, uma evolução dessa equipe. O Everton já lembrou muito bem, e é sempre importante a gente reafirmar isso, que essa é a mesma equipe do Campeonato Brasileiro do ano passado, acrescentada de Gustavo Scarpa e do lançamento de uma pérola que o Atlético tem, que é o Alisson, de um reforço também que o Atlético ganhou ao colocar ele em campo, que é o Cadu. E aí a gente não vê nenhum tipo de evolução. O Atlético chega... Isso também é uma coisa que eu tentei buscar pela minha memória. É o time que chega em uma final de campeonato mineiro nos últimos 20 anos, que eu fiz esse recorte de voltar ao tempo, sendo questionado do início ao fim. O Atlético não apresentou pico de evolução. Ele apresenta bom jogo contra o Ipatinga, que era um jogo que para o Ipatinga já era muito difícil a situação que a equipe vivia, e que o Atlético coloque um time alternativo. Teve um bom jogo contra o América, um bom jogo, que ainda eu recordo que o lance do Mateuzinho fez uma enorme diferença, que foi um gol perdido, incrivelmente, pelo Mateuzinho, lá na arena quando o jogo estava 0x0. Então, enfim, não vou ficar colocando esse e-si, mas é só para o torcedor refletir que o que tem sido apresentado até o momento é pífio, é vergonhoso para o elenco que o Atlético tem, o elenco que o Atlético tem, a pouco entrega. Eu vou voltar mais um pouquinho no tempo, só para fazer um comparativo, que às vezes muito torcedor pode estar falando assim, não, aí o Elton pirou. Mas o trabalho, o trabalho de 10 jogos, eu estou fazendo só o recorte, até aqui são 10 jogos do Atlético, não é isso? 10 jogos. 8 da primeira fase, mais a semifinal. 10 jogos. O trabalho apresentado pelo Filipão em 10 jogos do Campeonato Mineiro é tão ruim, tão ruim, quanto o trabalho em campo, do que a gente via, e não estou falando de efeitos, porque naquele momento o Atlético foi eliminado da Copa do Brasil e também eliminado da Sul-Americana. Trabalho tão ruim quanto os primeiros 10 jogos do Dudamel. É um trabalho muito ruim o que o Filipão faz. E não existe um pingo de explicação por parte do treinador. O treinador não consegue dar explicações do porquê ele tenta essas invenções, tenta tirar jogador de suas funções que normalmente jogam melhor para fazer isso. Foi a tentativa da resposta que ele dá na primeira pergunta do coletivo. Se eu não me engano foi do Igor, da Rádio 98, que ele pega e explica sem explicar, mas fala que ele não tem que dar explicação. Simplesmente ele coloca em campo o que ele acha melhor e que vai render melhor dentro de um jogo. E aqui, só voltando no caso Alisson, que o Filipão pega, é só para eu fechar, o Filipão fala que não queria colocar responsabilidade de um grande jogo naquele atleta. O Alisson tem 18 anos. E agora eu te pergunto, torcedor, você que está em casa, qual responsabilidade é maior? Jogar na arena o primeiro jogo como titular à frente do Atlético ou o segundo jogo que já estava 2x0? Enfim, vida que segue. Ô, Valô, o aproveitamento do Filipão nos clássicos é um aproveitamento ruim, ruim. Não pôs os números na tela, eu gostaria que você falasse, aproveitasse também para, enfim, falar da derrota do Atlético ontem, mas nos clássicos está aí. Sete jogos, sete clássicos. Uma vitória, três empates e três derrotas. Contra o América está aí. Uma vitória, duas derrotas e três empates. Contra o Cruzeiro, duas derrotas. Detalhe, duas derrotas na arena MRV. É só isso, tá? É só isso. Mas, e se é, se é qualquer outro treinador, pau! Mas como é o Filipão, grandão, gente boa, trata todo mundo bem, nossa, muito querido e tal, aí enxergam com absoluta tranquilidade. O pouco envolvimento. Parece que não está afim de estar aqui. Os clássicos e o aproveitamento dos clássicos está aqui ao lado agora. O pouco futebol jogado. Só reagiu no retorno do ano passado. Mas está tudo bem para muita gente, inclusive para vocês aí no Atlético. Sabe por quê? É aquela história que eu já falei aqui. Você só deve contratar quem você pode demitir. E parece que vocês estão meio preocupados. E olha o Filipão também, Filipão. Se não está afim, se está pistola e tal. É sacanagem. Puxa o carro, irmão. É sacanagem. Na moral. Isso tem que partir de você também. Se não está afim, cara. É sacanagem. Então tem que... Peraí que você vai falar daqui a pouco. Porque agora quem vai falar é meu guru. Mas sacanagem que vocês estão fazendo ali. Meu tio, sacanagem coisa nenhuma. Aproveitamento de clássico depois de uma classificação é sacanagem. Ué, por quê? Poxa, eu precisava de ganhar ontem para classificar, não. E perdeu, irmão. Nem empatado. E classificou. Mas um golzinho ali, ele estava fora. Mas um golzinho ali, ele estava fora. Mas é de gente como você. Isso é estatístico. É por posicionamento como o seu. Mais um golzinho do Hulk, ele tinha sido 2x2. É por posicionamento como o seu, que lá no Atlético os caras ficam gravando e falaram atenção de treinador para trabalho ruim. E se a finalização do Hulk entra 2x2. Não existe sim. Quando o Kudê pisou na bola, quando pisou com a instituição, cheguei aqui e também falei a mesma coisa. E é assim que tem que ser. Quando o Cruzeiro foi lá e montou a caceta do planejamento do ano posterior, com o treinador que não ficaria. Nós viemos aqui e batemos. Então, não tem desse negócio. De um lado tem que proteger, do outro tem coisa nenhuma. É elenco caro, é estrutura, é muito dinheiro envolvido para tão pouco futebol e poucas explicações. Tem um amigo meu que me diz, sabe por que não explica? Porque não sabe explicar. Pois não, Valô, desculpa. Boa tarde para você. Boa noite quase, né, Valô? Não, boa tarde para você, boa tarde para os amigos telespectadores. Vamos começar falando o Luiz Felipe Scolari que ontem admitiu que jogou com o regulamento embaixo do braço. Não é a primeira vez que ele teve mais sorte do que juízo, né? Eu quero lembrar aqui também os torcedores do Atlético, aquela oportunidade em que devido a campanha feita pelo Eduardo Kudê, ele chegou no último jogo da Libertadores 2023 precisando de um empate contra o Libertar. Jogo aquele que o Atlético sai perdendo e depois consegue um empate mais uma vez e se classifica com, repito, mais sorte do que juízo. Então, o Luiz Felipe Scolari parece gostar desse tipo de situação de se classificar em Copa, pelo menos nesse recorte das duas situações em que ele jogou jogos de mata-mata com o Atlético, depois foi eliminado pelo Palmeiras na Libertadores, enfim. É uma atuação, assim, eu considero muito ruim do Atlético no primeiro tempo. Eu vejo os times pelo país afora, ninguém está pronto, mas a gente vê alguns times dando passos adiante. Eu acho que depois da partida que o Atlético fez na semana passada contra o América, quando ganhou por 2x0, eu esperava um passo adiante do Atlético. O que seria isso? Uma partida melhor ou pelo menos do mesmo nível que foi aquela partida contra o América. E pelo menos o que eu vi foi uma partida muito abaixo. Eu sei que é doloroso para o torcedor do América, mas ele tem que olhar para esse time e enxergar coisas boas para o futuro, para a disputa da Série B 2024. E o Atlético, mais uma vez, na base da técnica, eu sempre digo que uma equipe inferior ao Atlético, para conseguir vencer o Atlético, precisa de jogar 80, 85 minutos. Porque, por exemplo, em 5 minutos, como na volta do segundo tempo, mais uma vez, soluções dos jogadores que têm talento, Scarpa, Paulinho e Huck, foram capazes de fazer aquele gol. E em 10 minutos, quase o Atlético vira ainda com o chute do Scarpa. No mais, primeiro tempo, sem criatividade, sem mobilidade. O Gemerson sempre se destacou por ser um zagueiro de velocidade e força física, jamais de lançamentos para o ataque, ligação direta. Quantas vezes isso aconteceu no primeiro tempo? Por mais que o Huck tenha força física, ele não é esse cara de disputar essa bola lançada pela defesa. E uma equipe, repito, sem muita mobilidade. Um Atlético que marcou no seu próprio campo o América, mas, mesmo assim, o América conseguiu criar. Acho que o América não teve uma sorte melhor nessa partida, especialmente no primeiro tempo, exatamente por conta daquilo que o Atlético tem de sobra, a qualidade técnica. Já o Atlético, falta aquilo que o América tem de sobra, trabalho dentro de campo, criatividade para exercer um bom jogo de futebol. Deixa eu tentar entender uma coisa com vocês aqui. Deixa eu só elogiar. O Valor é muito bom, velho. O Valor? Muito bom. Muito bom. O Valor é muito forte, o Valorzinho, velho. Eu acho que o lance do gol, ele sai de uma inversão de bola, do Bataglia para o Scarpa na ponta direita. Um cruzamento do Scarpa, em que o Hulk faz o pivô e o Paulinho chegando por trás. Um cruzamento do Scarpa do lado direito, né, Thiago? Diga-se de passagem. Acho que o Luiz Felipe Scolari tanto reluta para colocar o Scarpa. Mas, peraí, peraí. Você acha que isso é só qualidade individual? Isso não tem nenhum tipo de trabalho? Não. Uma inversão de bola do volante que sai da esquerda para a direita, do meio campista que sai da direita, puxa para dentro, cruza. O centroavante faz um pivô e chega um atacante por trás. Olha que interessante o que você disse. Isso não é o mínimo de organização. Olha que interessante o que você está falando. Você está falando que isso é treinamento, né? Treinamento. Beleza. Aí o cara me escala, o Filipão vai lá e me escala. O Scarpa na esquerda, olha o treinamento. O Paulinho na direita, Paulinho só joga na esquerda, no segundo atacante. O Igor Gomes caindo do lado direito, o Vaco do lado esquerdo e o Huck solta na frente e ele emitiu aquela coisa. Sabe o Paulinho longe dele? Aí depois ele faz a inversão. Sabe o Paulinho de puta? É um desperdício. Você entendeu o que eu estou querendo te dizer? É um desperdício. Olha que coisa boa que é o futebol. Por que não é colocado isso? Olha que coisa boa que é o futebol. No treinamento, os jogadores não precisam pegar um campo de totó. Eles podem mudar de lugar. Então o Scarpa pode jogar na direita, pode jogar na esquerda, pode jogar no meio. E onde o jogador rende mais, o próprio Elton, o próprio Elton, o próprio Elton tentando criticar o Filipão, disse que o Scarpa fez mais de uma função dentro de campo no primeiro tempo. Ele jogou na esquerda, ele jogou na direita, ele jogou no meio. Mas isso não é bom, Thiago. É treinamento. Mas não é bom a partir do mais de um ano. Mas isso só pode acontecer quando o jogador está voando. A gente não fala. Você não dá para você colocar o cara que está mal, que está crescendo. Não tem a disposição no campo. Que precisa ver, que precisa entender, que precisa saber. Eu também acho que ele errou ontem, gente. Eu também acho que ele errou. Só que eu acho que assim, a gente vai chegar aqui e tudo bem a gente criticar o Filipão. Só que a gente não dá mera, então o que ele tem. Poxa, o Scarpa vai e joga mal. A culpa é do Filipão. Aí entra o Rubens e joga bem? Não, não. Isso é só falando individual. Isso não tem nada do treinador. Não, Thiago. Aí entra o Hulk e o Paulinho. O Rubens não deveria nem estar no banco, Thiago. Todos os caras que entram e jogam bem? Pô, tá leitando do Thiago. E ele está errado quando ele... Um jogador faz uma partida ruim? Aliás, o Bataglia não marca absolutamente ninguém. A culpa é do Filipão. Meu irmão, o time é descompactado. O time é descompactado. Os caras estão correndo errado. Ele está matando os caras. Não, não, não. Pera aí. É muito mais honesto da sua parte. Não gostar do Filipão. É muito mais honesto da sua parte. Eu não gosto dele, ponto. Não gostar do Filipão, não. Eu quero que ele saia. Não gostar do trabalho do Filipão. Não, não, não. Contra o Filipão, pera aí. Não gostar do Filipão, não. Não gosta do trabalho dele. Tem nada contra ele. Não sou amigo. Não quero ele aqui na Técnico. Acabei de falar aqui, ué. Cilibert. Acabei de falar aqui. Você fica preso nessas amarras. O Filipão, o Filipão. Ele falou que você quer verdade. A impressão que eu tenho é que ele não queria estar aqui. Está de saco cheio, não quer responder, ou não quer ou não sabe. O time está rendendo pouco e eu não vou dourar pílula. E se for campeão, eu sei as pancadas que eu vou tomar e eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí. O que não pode é esse time que está mantido o trabalho dele, do auxiliar dele, da fisiologia, tudo mantido. O elenco mantido, a base do elenco mantido. E o time está jogando nada em meados de março do ano posterior, onde ele fez um bom retorno e todo mundo só fala do bom retorno. Mas ninguém fala do mau turno. Ninguém fala do mau turno. Não foi campeão que fez um turno de merda. Só que você tem que falar, não, mas ele é tão legal. Só lutou para ser campeão por causa do retorno. Legal, irmão. Legal. Legal. Então espera avançar. Espera avançar. Porque talvez no retorno responda bem. Quando começar em alto nível, aí nós vamos ver se eles estão guardando força. E se estiver guardando força, ótimo. Vamos chegar e falar assim, Filipão, ó. Agora você está voando, moleque. Voando. Mas até o momento, não dá para ser do jeito que está. Tem pergunta lá no YouTube, viu, Elton? No nosso YouTube, no nosso YouTube, tem uma pergunta lá, um chat lá que a gente abriu. No Superchat você pode pagar uma pizzazinha, né? Então assim, tem uma pergunta lá no YouTube. Quem deve ser titular? Igor Gomes ou Rubens? Não precisa nem falar, né? Então é o seguinte. E outra coisa. Tem uma outra pergunta aí que o Filipão respondeu na coletiva. E antes do Elton falar, eu quero... Elton, presta atenção que eu sei que você presta. Vai lá, Elton. Tempo quando o Scarpa acabou indo para a direita e o Paulinho e o Hulk se aproximaram mais. As coisas aconteceram, o Atlético chegou a ter umas duas, três oportunidades, inclusive o gol. Por que que o Paulinho está jogando tanto aberto e mais longe do gol? Ele que foi o artilheiro do Galo no ano passado. Por que que o Scarpa está jogando mais no lado esquerdo e não na direita, onde ele foi o melhor jogador do futebol brasileiro? Isso tem intrigado bastante a gente e também o torcedor. Tá bem, eu concordo com vocês e com o torcedor. A análise que ele faz é a análise que ele entende, não é a análise que nós entendemos. Nós temos que entender o torcedor e espero que vocês também entendam o torcedor, entendam o técnico. O técnico não tem o que explicar. Os dias da semana são trabalhados com esses atletas. Nós colocamos o que temos de melhor nas posições que achamos que é o correto. O Thiago falou que eu tentei criticar o Filipão. Em momento nenhum eu tentei criticar. Eu critiquei o Filipão. Eu não tento aqui não. Aqui eu critico. Porque é a minha função. E quando você tem o Scarpa que começa na direita, depois vai para a esquerda. Foi pedido dele. Vai para a esquerda. Depois centraliza. Mostra para mim. Não é que ele está deixando ele flutuar, não. Quem flutua no futebol mineiro hoje, flutua muito bem, chama Matheus Pereira. Ele faz esse trabalho de flutuar dentro de campo e exercer muito bem a função. Já o Scarpa, o Scarpa que joga em um time desorganizado, quando ele está na esquerda, ele não sabe a função que ele vai fazer de retorno ao defensivo. Quando ele vai para a direita, qual que é agora a cobertura que ele tem que fazer? Quando ele centraliza, também não sabe o que vai fazer. Porque isso fica solto. Ao famoso Deus dará. Então, isso tudo tem que ser apontado como falha técnica. Falha de trabalho e empenho do Sr. Filipão dentro dos treinamentos. Que eu não sei como são feitos esses treinamentos. A gente não sabe. E mais uma vez, é importante a gente reforçar que no trabalho de comentário que a gente tem, que a gente não acompanha treinamento, como o Everton já lembrou aqui muito bem, e precisa ser reafirmado, nós temos simplesmente o trabalho de analisar jogos. E hoje, o que eu vejo do Atlético é pífio. E mais uma vez, tem que ser falado. E tem que ser cobrado. É sempre o negativo. O Atlético vai e vence o América. Sabe o que o Everton fala depois da vitória contra o América por 2x0? Foi o melhor jogo do ano. O Happy Show já disse que foi o melhor jogo do ano. O Atlético foi melhor que o América. Mas nós falamos aqui... Se não fosse essa bola do Mateuzinho, que ele erra o gol, é sempre a visão negativa. É sempre a visão negativa. Ontem, se não fosse a bola do Hulk, já vamos colocar o Si, aquela bola que o Hulk chuta e o zagueiro, eu esqueci o nome do zagueiro, desculpa. Éder. Éder. O Atlético tira de dentro do gol, quase. O Atlético estava com 1x1 no primeiro tempo. Mas o Si não existe. O Atlético fez uma baita partida no primeiro jogo. E no jogo de ontem, o Atlético adotou a estratégia errada. É isso. Não tem que ficar inventando coisas. Ah, mas o Filipão faz um trabalho horrível. Por que todo mundo que diz algo contrário ao que você pensa, está inventando e a sua... Não, eu não disse que ele está inventando. Eu disse que ele só tem o lado negativo. Aqui. Porque a pessoa mais equilibrada do problema sou eu. Eu vou fazer uma... Ah, sim. Eu vou fazer uma pergunta, Rep. Eu quase caí aqui da cadeira. Para o Valu também. Aliás, para quem quiser. A pergunta é a seguinte. Quando o Atlético pega um adversário fechado, o que que lá mesmo no Atlético fala? Pô, o adversário veio fechadinho, né? Segurando ali o resultado e tal. Porque é assim que vai ser no Campeonato Brasileiro daqui a pouco, tá? Ninguém vai jogar aqui, principalmente na Arena MRV. Pontei para cá, porque é aqui mesmo. Aqui não é tão perto, mas é aqui. Do lado de cá. Então é o seguinte. Você acha que alguém vem aqui e vai ficar de peito aberto? Encarando. Ah, vamos jogar. Dá espaço para ficar claro. Que não. Aí ontem você entra em campo, você, o Atlético, viu, Felipão? Com 2x0 do primeiro jogo. Subentende-se que o adversário vai precisar montar para cima, né? Porque ele precisa ganhar o jogo. O empate é seu. Derrota por 1x0 é sua. Aí o que eu imaginei antes do jogo? Falei isso aqui. Eu acho que sexta-feira o Elton estava aqui, eu estava em São Paulo. Falei assim, olha, Elton. Tudo leva a crer que o Atlético terá mais facilidade nesse jogo. Porque... Eu falei isso, não falei, Elton? Falou. É porque o América vai montar para cima, vai dar espaço. É tudo que o Atlético quer. Aí o Atlético começou a simplesmente ser amassado pelo América. Eu falei, está tudo errado. Está tudo errado. Sabe? Então eu quero perguntar, se ontem um adversário precisava ir para cima e geraria espaço, por que o Atlético não soube aproveitar? Porque ontem... Pô, calma. Calma que agora eu quero...